É, vamos, vamos simbora, como que tá a empolgação nesse Quindon, que é muito bom ver você fazendo as lives com o Fifo, ver você no Twitter falando, no seu canal, mas você tá aqui do nosso lado, né, então, o que que você tem achado desse, desse, desse reality, pô? É. Então, eu amo o Quindon, adoro a proposta tanto dele como do Quindon também, por conta que a gente sempre é acostumado a ver reality shows só com trainee, então é muito bom a gente já ver grupos que já são debutados e podendo fazer apresentações que muitas vezes a gente não iria ver, e é isso que eu adoro, a gente às vezes só vê uma apresentação muito grandiosa quando é um dia de uma premiação, algo assim no máximo, então é muito legal ver a forma que tá todo mundo se reinventando, tá chamando a atenção de geral. Eu ainda acho a primeira temporada melhor, mas essa segunda também tá bem legal. Ó, a gente tá chegando na metade agora, é uma afirmação arriscada de se fazer, mas é, não crava. Até o, é, até o momento ainda eu sou um pouco primeira temporada stand, porque a primeira temporada pra mim foi tudo, nessa, particularmente uma das coisas que mais me incomodam, que eu não sei se vocês também perceberam isso, é o excesso, não é nem nível editing, que eu sei que a gente também tem isso, mas é de Sad editing, a gente tem muitas edições, meu Deus, ela sofreu mais do que Jesus, que começa a acontecer durante os episódios. É, é, é uma coisa que eu reclamo disso toda semana, Dan, eu não aguento mais. Eu vi, eu vi uma parte da nossa comunidade hoje falando sobre isso no, no, no Discord, que a primeira temporada era muito focada no desenvolvimento pra performance, o que elas estavam fazendo pra, pra chegar ali. É, 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 o que a gente vê muito a Riolin fazendo, só que a gente tá vendo muito dos outros grupos, é, uma parte triste. O que acontece depois da performance. É, é pegado, também me incomoda, espero que a gente entre nesse assunto aqui hoje, porque, porque ele é, é, é bom. Ah, mas vamos lá, né, é, vocês, Aline e Matheus, a, o hype continua mesmo? Eu tô cada vez mais hypado. No começo não era tanto, assim, é, é, é irônico eu falar essas coisas, porque é meu grupo favorito que tá lá, né, mas eu não, eu queria muito ver as apresentações, só que, o que eu vi no começo eu já tinha visto, né, que é a música dos grupos. Aí depois vai vir no, aí, ver o cover, que eu gosto bastante, aí vai vir umas provas que eu vou gostar mais, com certeza, então o hype vai aumentando. Cara, eu tenho hype, porque, como eu disse, a girl group é o que eu consumo, então, todas que tão ali, eu gosto demais, mas, assim, eu ainda tenho um dedinho mindinho do pé, mais pra primeira temporada, porque tinha uma Mamu, que é meu grupo ultimate, então, assim, não tem como, não dá pra comparar, mas em termos de, de qualidade, de stage, essas coisas, na minha opinião, essa temporada tá muito melhor. Assim, assim, mas o hype, eu acho que o meu hype vai pro lado do Matheus também, assim, é, tipo, ver esses stages diferenciados, um, uma apresentação grandiosa, como o Dan disse, que a gente só tem a oportunidade de ver em, em premiação de final de ano, então, eu acho que isso que acaba criando essa expectativa na gente, que não deixa a gente deixar o, o programa de lado, assim, sabe? By the way, tem algum grupo que vocês sentiram falta nessa line-up? O que vocês esperam de ver em outro? Drink catcher. Mas vai saber se não foi bom também, né? Agora, agora elas podem, pro próximo, elas já tem a win, já tão com critério, então elas já podem participar. No The Show. Exatamente, e o Itzy, pra mim, iria participar disso, eu não tirei, sabe, a cabeça que eles iam chamar o Itzy, mas por conta que elas estão em turnê, não foram, porque a Eminente tava babando muito ovo da JYP nesses últimos tempos. No Street, a gente teve muita coisa da JYP tocando lá, as meninas fizeram música, dançaram beside delas, então eu tava sentindo, o Itzy vai. Everglow, eu não sei, por conta que a empresa das meninas é uma empresa chinesa e às vezes tem problema.